Oi, gente, eu sou Claudete Mendes da Ateliê Vela Arteira e hoje eu vim mostrar pra vocês esse álbum que eu fiz especialmente pra uma pessoa que foi pro Rio de Janeiro, né, e que quis fazer um álbum especial pra essas fotos. Então, eu coloquei aqui na lombada, ver se dá pra pegar direitinho, Rio de Janeiro, que foi o que ela me pediu, até porque ela vai fazer uma coleção de álbuns de viagens, né, pra os lugares que ela vai visitar. Então, aqui na capa eu coloquei um papel que eu não tô com o verso dele aqui, mas no verso ele é a calçada de Ipanema e eu comprei por conta do verso e aí quando eu cheguei em casa que eu vi que ele tinha todos os pontos turísticos do Rio e eu achei muito legal. Aí, aqui na frente eu fiz um mapa do Brasil, né, acho que dá pra pegar, ó, tá vendo? É o mapa do Brasil e aqui eu coloquei Rio e algumas coisas características. Aqui embaixo eu coloquei esse enfeite aqui em madeira, em MDF, bem fininha, recortada a laser, é, I Love Friends, né, que é um coraçãozinho, na verdade, os batimentos cardíacos e Friends. Eu já fiz um álbum com essa decoração aqui, só que é escrito Amor, que era um álbum de casamento. E eu gosto bastante desse tipo de enfeite. Esse daqui, inclusive, eu comprei na feira. Ele é daquela casa MDJ, se eu não me engano, lá de Santa Catarina, que tem bastante coisa legal e dá pra comprar pelo site também. Então, na primeira página eu fiz questão de colocar esse papel aqui, que é do Cristo, né, e eu coloquei ele cortado, porque em ter isso ele ia ficar dobrando aqui no meio, não ia ficar legal. Então, eu acabei cortando. E aí eu fui colocando alguns papéis, né, que, na verdade, como sempre, aqui a gente não encontra tudo sobre o tema. Então, a gente acaba tendo que meio que misturar os temas de viagem. É esse daqui do Rio, também pra compor. Esse daqui é um papel da Toque Cri do Brasil, que tem aqui umas araras, um tucano aqui embaixo, né, acho que dá pra ver. Em todos eu coloquei os encartes. E aí, depois eu fui colocando papéis que tivessem a ver, né, com viagem. Esse daqui de balão, que também é da Toque. Esse daqui, novamente, com o Cristo Redentor. Esse daqui, que é um papel daquela marca OK. Eu não sei se fala OK, ou se fala OK, acho que é OK mesmo. Que eu achei bem bonito, é uma locomotiva. Também acho que tem tudo a ver. Outro aqui do Rio de Janeiro, mais uma vez tucano. A Ipanema, né, a Praia de Ipanema. Esse aqui também é da coleção Viagens, da Toque Cri. Aqui tem uma plaquinha, Paraíso, Férias Inesquecíveis. Depois esse outro, que é um papel que eu uso bastante, que eu gosto também. Acho que tem tudo a ver. Esse daqui também eu coloquei, achei que fica bem legal, porque tem selos, né? Lembra bastante viagem. Esse aqui também. Novamente, aqui um outro para compor. E aqui no final, eu coloquei as tags, né? Eu fiz um aqui do Rio também, que tem um mapazinho, cor covado, urca. Um bolso com um Cristo Redentor aqui. Um passeio de Asa Delta, enfim, o que é o que tem lá no Rio de Janeiro. E aí eu coloquei as tagzinhas. Deixa eu aproximar. Aqui do samba. Um outro cartãozinho. Aqui de férias. Máquina fotográfica. Férias de viagem, malambreta. Tudo, claro, é direcionado a férias mesmo. Avião. Ônibus. Esses três são iguais. Da coleção viagem também. Atrás é máquina fotográfica. Na frente são aviões. E aqui são cartões com as paisagens do Rio. Que ela vai poder escrever com aquelas canetas prateadas. Ou colocar fotos. Fica bem legal também. E aí aqui é a última página. Do álbum. Como eu falei, com um bolsinho. E o final. Então, vou mostrar aqui novamente. Aqui é a parte da lombada. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Espero que ela tenha gostado. Se vocês gostaram, deixa um like pra nós no canal. E logo a gente volta com novidades, ok? Beijos!